Oi gente, aqui é a Ana do canal Criativa Plantas e hoje eu vou mostrar pra vocês essa maravilhosa planta. Esse philodendro é conhecido como philodendro brasil, em referência ao amarelo da bandeira brasileira. É uma planta herbácea e tropical. Essa bela planta é ideal para plantar em vasos ou cestas pendentes, adornando interiores bem iluminados. Também pode ser plantado em canteiros, fazendo aveses de porração de meia sombra, pois ele se espalha facilmente e pode também ser plantado em árvores, porque é uma trepadeira. Tá bom? Deve ser cultivado sobre meia sombra ou luz de cruza, em solo fértil, enriquecido com matéria orgânica e irrigado frequentemente.